Música Salve galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área, com mais um vídeo aqui no Knockout Mais um vídeo pra gente falar do card completo deste UFC UFC Vega 78, que tem dois brazucas na luta principal RDA contra Vicente Lu, que vamos trazer pra vocês aqui o card completo deste UFC, tá bom? Mas antes de eu falar das lutas, primeiro comentário fixado aqui embaixo Tem o link do projeto Trading MMA, em parceria com o Davi Azevedo, com o Felipe Pacheco Clique aqui embaixo, venha conhecer o projeto, tem as melhores estratégias pra cada luta do próximo evento do UFC Tem o PDF pra você conhecer um pouquinho mais dos lutadores Você tem acesso também ao curso pra aprender a operar Além de operar em live, lá pelo Discord, acompanhando as lutas, junto comigo, com o Felipe e também com o Davi Então, clique aqui embaixo e conheça o projeto Trading MMA Falando um pouco agora deste UFC, eu vou passando luta a luta aqui, a gente vai comentando um pouquinho Lá na primeira luta do card preliminar, a gente tem aqui o peso mosca feminino com a Juliana Miller Enfrentando a Luana Santos, será a primeira luta aqui na categoria peso mosca feminino Na segunda luta, a gente tem aqui Damon Blackshear Ele vai enfrentar o Jose Johnson, luta na categoria peso galo Depois, na terceira luta, a gente tem aqui a Jaqueline Amorim, brasileira Seis vitórias e uma derrota no cartel Ela vai enfrentar a Montserrat Canedio, a mexicana, que tá vindo muito bem São dez vitórias e duas derrotas Segundo as bolsas de aposta, aqui a brasileira é a favorita aqui pra esse duelo A Jaqueline Amorim Na próxima luta, categoria dos pesos pesados Temos esse duelo aí do Josh Parisian Contra o Martin Budai O Budai, ele tem doze vitórias, uma derrota, vem da Eslováquia Enquanto seu oponente aqui americano, quinze vitórias e seis derrotas O Budai, ele chega aqui como favorito pra essa luta Depois, temos aqui Francis Marshall Enfrentando Isaac Dolgarian O Dolgarian tá invicto, cinco vitórias no cartel Enquanto o Marshall tem sete vitórias, uma derrota Luta na categoria dos penas Dando sequência, temos Terence McKinney Contra Mike Brandon O Brandon tem dez vitórias e cinco derrotas E o McKinney tem treze vitórias, seis derrotas O McKinney que vinha muito bem até aquela derrota para o brasileiro Marreta De lá pra cá, perdeu mais uma luta e não vem performando bem Então, precisa muito aqui de uma vitória neste sábado Essa luta no peso leve E depois a última do card preliminar Temos J.P. Baez Ele vai enfrentar o Marcos McGee O McGee tem sete vitórias e uma derrota Enquanto o seu oponente, o J.P. Baez Ele tem nove e cinco, o sul-africano E o favorito aqui segundo as bolsas E bem favorito é o Marcos McGee pra essa luta Na sequência, a gente tem aqui o card principal Lembrando, o preliminar começa cinco da tarde Dezessete horas o card preliminar O card principal Tá agendado aqui pra início da primeira luta Às vinte horas e vai passar na band também aqui esse card principal A gente tem ali Josh Freeman enfrentando Jimmy Pickett Luta na categoria meio médio E o favorito aqui nas bolsas é o Josh Freeman Ele que tá bem favorito, hein? Favoritismo legal aqui, interessante Dez vitórias e quatro derrotas pra ele Contra treze e nove aqui do Jimmy Pickett Nove derrotas Na segunda luta Temos aqui duelo na categoria dos médios AJ Dobson Seis vitórias, duas derrotas e um no-content Ele pega Tafon Nanchuk Ele que tem seis vitórias e três derrotas Favorito aqui pra luta é o nigeriano É o Tafon Nanchuk Depois a gente tem no peso palha feminino O retorno aqui da brasileira Boa de jiu-jitsu Que é a Poliana Viana Ela tem treze vitórias e cinco derrotas E ela enfrenta a também brasileira Yasmin Lucindo Que tem quatorze vitórias e cinco derrotas Um bom duelo entre as duas A favorita é a Yasmin Lucindo Pra sair aqui com a vitória Depois temos categoria meio pesado Khalil Hontri Jr. enfrentando o Chris Dalcaus Que desceu da categoria dos pesos pesados O Dalcaus tem doze vitórias e seis derrotas Enquanto o Khalil Hontri tem doze vitórias e cinco derrotas Luta na categoria meio pesado Vamos ver como o Chris Dalcaus vai se comportar nessa categoria Ele que era um cara, era um bom lutador ali nos pesos pesados Chegou pertinho ali do top cinco Mas aí acabou perdendo ali pro Dirk Lewis Perdeu também quando enfrentou ali o Curtis Blades E agora desceu de categoria Eu acho que ele pode fazer um bom papel na categoria nove e três Na sequência a gente tem aqui na luta co-principal Kubi Swanson, o veterano Kubi Swanson Enfrentando o bom lutador canadense Rakim Dawodu Dawodu tem treze e três no seu cartel E também um empate Enquanto o Kubi Swanson Ele tem vinte e oito vitórias e treze derrotas Luta na categoria peso pena E o Rakim Dawodu Ele é bem favorito aqui contra o Kubi Swanson Aqui para vencer esse duelo Inclusive eu acho que é mais pela questão aqui do momento O Swanson não vive um bom momento Vem de alguns nocautes Não vem performando tão bem Enquanto o Dawodu apesar de não ser um grande lutador É um bom lutador, mas não tem nada demais É um cara que ainda está ali no topo da forma física Então acredito que deva vencer Luta principal Temos aí um duelo muito interessante Vicente Luque contra Rafael dos Anjos O dos Anjos, trinta e duas vitórias Quatorze derrotas Ele que lutava na categoria dos leves Subiu para o meio pesado Voltou para os leves Subiu de novo agora para o meio pesado Ele vem aí então para enfrentar o Vicente Luque O brasileiro que tem 21 vitórias Nove derrotas O Luque que ele ficou aí um tempo parado Depois da derrota que ele teve aqui Para o Bilal Mohamed No seu último compromisso Vicente Luque Que ele até vinha numa fase interessante Ali da sua carreira Onde se ele vence a luta ali Contra o Bilal Mohamed Provavelmente ele poderia até ter disputado O cinturão na época Ele era o número 4 do ranking Mas aí perdeu para o Bilal Mohamed Depois perdeu também para o Jeff O'Neill E das últimas três lutas ele vem com somente Uma vitória aqui sobre o Michael Chiesa Então precisa muito aí de um resultado positivo O Rafael dos Anjos Ele vem aqui numa fase assim Onde das últimas três ele ganhou duas Ele ganhou do Renato Moicano Quando ainda lutava no peso leve Perdeu para o Rafael Fiziev Onde ele foi nocauteado pelo Fiziev Voltou para a categoria de cima Onde venceu o Brian Barbarena por finalização Então das últimas três Tem uma vitória dos Anjos E é uma luta que na minha opinião Ela é interessante sim Eu vejo muita gente aqui Colocando essa luta aqui como Uma luta tranquila aqui para o Rafael dos Anjos Conseguir vencer o Vicente Luque Eu não concordo tanto Eu acho que o Rafael dos Anjos Ele tem sim aqui o jogo Para acabar levando o Vicente Luque ali para o chão Segurando ele no chão Quem sabe até conseguindo ali uma finalização Porém o Vicente Luque é um cara que Apesar dele não ter a melhor defesa de quedas no mundo Ele não é bobo no chão E não é tarefa fácil Você vencer o Vicente Luque por finalização E sempre que essa luta estiver em pé O Vicente Luque ele tem muito poder de nocaute É um cara que tem uma mão realmente ali Que se pegar pode acabar apagando o Rafael dos Anjos Dos Anjos é um veterano já com muitas lutas no cartel Então é uma luta bem interessante Enquanto estiver na trocação Eu acho que o Vicente Luque leva vantagem sim Tem mais poder de nocaute É um cara muito perigoso Apesar de também tomar muito golpe Então um dos Anjos vai poder capitalizar também ali Com os seus chutes Então é uma luta legal É um duelo legal Eu acho que o favoritismo das bolsas Estão com o Rafael dos Anjos E acho justo Muito por conta ali do encaixe técnico O dos Anjos na minha opinião Entre os dois É o melhor lutador É mais completo Pode levar essa luta para o chão Se manter na trocação Tem condição também ali de explorar O seu Muay Thai E acabar vencendo Mas de fato aqui Que o Luke pode surpreender Eu vou inclusive Arriscar um palpite aqui No Luke nessa luta Eu acho que o Luke Vai acabar vencendo aqui O Rafael dos Anjos Mas enfim Vamos aguardar para ver o que acontece Comenta aqui embaixo Qual o palpite aí de vocês Para esse duelo Tá bom? Deixa o gostei para ajudar o canal Se inscreve A gente volta logo mais Grande abraço a todos Até a próxima Tchau, tchau E foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho